salve salve galerinha índio modernário tamo aí turma né chegamos aí a mais um final de ano aí né com a graça de deus aí a companhia de todos vocês aí conseguimos chegar aí mais um final de ano né um mais um recorde de assinantes aí né passamos dos 70 mil aí graças a deus graças a vocês tamo junto é final de ano agora deu uma diminuída bastante nas pescarias devido ao período chuvoso é período de desova os peixes então tem que deixar os peixes nesse tempo tudinho né e logo logo a gente volta dá uma acessada nessa chuva e a gente volta às pescarias né já tem novidade aí já né pro próximo ano aí ó apresentar pra vocês aí eu tô com aqui com novinho na caixa aí ó um bl 50 turma mais um spin castão esse que vai ser um fazer um vídeo um review dele aí logo logo aí né então resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês aqui né mais ou menos o que aconteceu aí nesse no decorrer desse ano aí beleza então vou tentar fazer esse vídeo aí vou tentar ser o mais breve possível então vou vamos lá para o youtube eu vou começar a gravar a tela do meu celular e vocês vão só vou só narrar aí mais ou menos aí eu fazer um resumão aí do que aconteceu iniciando aí beleza foi muita coisa boa muita parceria aí né bora bora lá então eu vou só pausar aqui já volto com com a tela do meu celular aí lá no youtube beleza usando aqui um gravador de tela aqui né bora lá pra lá o que que aconteceu aqui nesse nesses últimos meses aí do ano aí certo desde o início até o meio bora lá vamos começar vamos começar aqui nos vídeos né bora lá pro foi muito vídeo então galera foi muito vídeo postado né muito vídeo postado aí né seis meses atrás fazer um resumão aí pra vocês verem o que aconteceu aí oito meses tem muito vídeo aí galera para assistir em quem não assistiu aí tem muito vídeo para assistir aí beleza bora lá bora lá primeira pescaria do ano aí né foi 100% né é há 11 meses atrás né já acertamos o atilap aí bem no meio da testa né um outro vídeo aí um segundo vídeo do ano já começamos aí junto com seu classe a né pescaria com seu classe a aí só ouro né parceirão aí das pescarias aí começamos o ano junto com o seu classe a aí e vamos continuar junto com o seu classe a homem é gente boa quem não segue o homem ainda segue ele aí né pescaria em água suja foi top né é começamos a ganhar pegamos aí ganhamos um bl35 né nosso amigo ricardo ricardo bs aí tem um canal de pesca com estilinho também né apresentam aí nosso amigo ricardo bl35 fizemos aí o novo né apresentação dele para vocês né fizemos a estreia né do bl35 aí te lá pônei de três quilos aí né nesses vídeos aqui só te lá para mostrar em turma nessa lagoa aí tô pensando em levar o bl50 lá em vamos acompanhando aí isso aí aqui nós continuamos ano bl35 aqui eu fiz um um resumão aqui de todos os primeiros que eu tenho qual é o melhor qual pega mais linha o que eu sei sobre springcast certo fiz um vídeo deixei aqui para vocês aqui né luva de proteção fiz um outro molde um 2.0 aí né infelizmente eu conseguia enviar né se deixavam o e-mail aí na nos comentários eu consegui enviar esse molde para vocês pelo e-mail que vocês deixavam mas infelizmente agora o youtube não me deixa não deixa mais postar comentários com o endereço de e-mail então eu fiquei meio que agora impossibilitar de mandar para vocês beleza então eu criei a loja né é tô enviei para muita gente né até quando eu consegui enviar enviei então agora não consigo enviar mais então criei uma loja né tem esse produto lá para vender está sempre na descrição dos vídeos aí beleza é vídeo de treino né a gente faz vídeo de treino aí aqueles disparo longo né né aqueles aqui aquelas filmagem dos peixes aí nadando né é saiu aí ó a nossa né a nossa lei aí né onde o o estiringue foi é reconhecido como apetrecho de pesca permitido né é tá aí a lei somente para lagoas né e lá lagoas marginais né então vale a pena aí conferir né é esse decreto né só se acessar a descrição vocês vão entrar um link né se vocês não quiserem também vocês vão é só entrar no google e pesquisar né é agora não me lembro eu não mando a portaria mas vai estar aí na descrição do vídeo né é só vocês entrarem lá vocês vão ter acesso a essa norma lá né presente aqui do seu classe a esse string aqui né usei muito top lagoa das rendalho mais meu primo aí foi filé começamos nas curimba aí né mas é uma pescaria de curimba aí depois que passou o período de piracema né começando nas curimba foi muita curimba traíra né mas de lá para ir grande tô com o naré com seta no meio da testa também bel 35 aqui fazendo ó muita tilápia né o dia que eu peguei um um cabeça seca desse no no anzol né consegui tirar uma foto ainda com o bicho aí na mão antes de ele embora de soltar o bicho né foi filé demais mas curimba gigante aí um estilingue né um estilingue aí uma tiradeira profissional e eu adquiri também não fiz vídeo com ela mas pretendo fazer futuramente né como vocês sabem eu tenho bastante estilingue né é sempre tem que lhe pausar então eu acabo deixando esse lado e cabo usando os meus mesmo né mais uma pescaria aqui com seu classe a sua classe a acertou um tamba né logo depois fiquei com inveja fui atrás dos tamba peguei um tamba grande também veio quarto encontrou elite do estilingue aí só turma boa turma abençoada aí é é um prazer reunir com essa turma aqui toda vez que a gente se reúne a gente consegue aí fazer grandes amigos grandes amizades ouvir imensas aí histórias aí né de como conhecer o estilingue como que ingressou com companheiro e levou né para essa modalidade então é bom demais a gente fazer esses encontros aí então ver o quarto encontro estilingue aí foi top 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 100 porcento esse encontro aí né conhecemos parceiro aí de de outros estados top também né aqui foi o torneio de estilingue lá onde eu tive uma sorte danada de de levar o primeiro lugar aí cem reais né foi foi um dia aí foi um dia espetacular turma vale a pena conferir aí esse vídeo aí do torneio né aqui né eu fiz um vídeo aí onde você encontra todos esses materiais de pesca e perto de você né às vezes comprar de mim sai caro demais o frete então eu fiz esse vídeo aqui ó deixando aí o contato de todas as pessoas aí por estado certo as pessoas aí que fazem em cada estado então só você entrar nesse vídeo aqui vocês conseguem é entrar em contato com as pessoas que fazem esses produtos aí às vezes aí no seu estado pertinho de você que você consegue comprar mais barato certo aqui é uma pescaria de curimba mais um cabo aqui do josué do josué esse aqui é do Gilmar Gilmar dos Cabos contato ele tá aí na descrição também do desse vídeo né o dia que eu topei o meu primeiro pincaxara né se esse esse aqui não é um pintado também é um cruzamento aí né é um é um pincaxara né ele tem ele não tem só pintas ele tem rajas né as rajas da caxara e as pintinhas do pintado então pincaxara né de nove quilos aí foi uma briga espetacular aí né né formamos mais uma parceria aí com artesanato Boa Maré né apesar aí dos parceiros que nós já tem artesanal setas é artesanal estilingues né fechamos uma parceria aí com o artesanato Boa Maré né é o que tem cabo modelo meu aí tem cabo muitos cabos aí do Boa Maré né então é tem todo tipo de produto aí também então é um parceiro aí de Minas Gerais aí forte 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 então os links dessas pessoas tá sempre na descrição do vídeo né é só vocês acessarem aí mas um tambão aqui um tamba preto aí turma aqui foi uma briga boa né chegou aí um um SC330 né o spincax top aí eu tô tô pra dizer aí que esse esse spincax aí eu tô elegendo ele aí o melhor do ano né melhor do ano aí então né no meu ver aí né os parceiros muitos parceiros compraram então eu SC330 muito top aí esse spincax muito top aí esse spincax coimba aí tiro no meio da terça tô com o naré com um tiro dentro da boca né é até 35 né foi top também fiz aí mais um um oferecimento aí do canal artesanal setas como o BL50 que chegou aqui também é presente aí do artesanal setas turma então quem precisar de setas de qualidade aí fala com o Valmir aí artesanal setas só você pesquisar no YouTube aí que você acha o canal dele beleza né vamos aqui para roça aqui foi o dia que eu fui bloqueado na chopeia graças a Deus recuperei a loja né esse aqui foi um dos meus vídeos aí de mais visualização esse ano 106 mil aí foi a tilapona fantasma aí a bichona branca aí que deu sorte né produtos boa maré aí ó disponíveis aí o meu cabo carro né cabo modelo índio aí artesanato boa maré né o problema que deu no até 35 dia que eu levei ele né já resolvi o problema também tá funcionando e eu alagou um aqui a saga dos bagra africano né aqui eu comecei a fazer uns uns vídeos assim só disparo padrão né a gente que eu batizei um padrão e de moderna aí que é o disparo perto da cabeça aí né pocinha secando aí curimba né dia que eu encontrei uma cumba né disparo de cima da árvore bagra africano mais tilápia mais tilápia esse que eu gravei com a hero 9 turma esse esse vídeo aqui foi muito top esse vídeo turma muito top então nesse que vale a pena assistir também é especial aqui ó 70k de que a gente fez 70k aí né é um tiro que valeu por dois do bem aí de tucunaré né lagoa mais meu primo aqui só tilápia gigante tilápia tiro no meio da testa veio o quinto encontro elite do estilingue aí ó né mais gente nova aí e conhecendo mais amizade mais pessoas aí é que só venha somar na vida da gente né só só encontro chique turma só pessoas pessoas aí de boa índole só amigo mesmo que a gente encontra aí parece que a gente já conhecei faz muito tempo né então é chegando no final aí turma aí ó só disparo longo olha só vídeo top também tem muito vídeo aí para assistir aí né muito vídeo bacana aí minha maria clara aí já na companhia torneio de xilin que rolou lá em aurora no ceará foi top também mais uma pescaria aí nos apaiarei com o seu classe A parceiro aí top lagoa das rendalhas eu e meu primo bagre africano se lascando tilápia se lascando festa dos bragre turma é esse vídeo aqui quem gosta de vídeo aí de flechada e linha cantando esse vídeo aqui é top hein festa dos bagre né vale a pena conferir aí né vestidinho com boate duas cor né curimba de seis quilos aí quase sete quilos duas ainda né aí chegam mais setas aí do nosso amigo artesanal setas aí setas de qualidade top fiz o vídeo também tá aí mais bago africano galizé o povo me falou que eu não podia matar galizé que eu sou um covarde mas galizé galinha turma a gente cria pra comer mesmo não é pra boniteza então não vejo mal né você não tá fazendo por esporte você não tá fazendo por graça né só resolvi filmar pra vocês né filmando ou não filmando todo jeito eu mato mesmo galizé galinha é pra comer não tem jeito né aí tem aí os cabos eternize aí então esse foi o último vídeo aí né foi o que o boa maré propôs aí né você que tem canal e tem um cabo aí você quer eternizar esse cabo entra em contato com boa maré aí né você vai vai eternizar sua forquilha fazer uma cópia perfeita dela aí como eu fiz a minha né ele vai te mandar sua forquilha de volta ainda né e a sua cópia aí na cor que você quiser né tudo belezinha aí então parceiro aí que a gente só tem que agradecer né é artesanato boa maré é os parceiros aí dos canais aí que sempre tá ajudando a gente né artesanal setas artesanal estilingues que tem material novo também do artesanal estilingues aí que chegou pra nós aí que eu vou apresentar também em um vídeo pra vocês aí né e vamos testar isso tudo aí se Deus quiser aí no próximo ano em 2023 esse ano agora já tá finalmente já não dá tempo de mais nada é isso aí turma deixa eu voltar aqui e já já volto falar com vocês então é isso aí turminha esse foi o resumão aí pra vocês aí do que aconteceu nesse ano aí muito vídeo bacana aí muita muita aventura a gente fez nesse nesse final de ano aí eu quero dar já pra vocês aí né em um ótimo 2023 aí né que que tudo dê certo que você passe é na companhia e das pessoas que você realmente gosta nas pessoas que realmente te te fazem feliz te fazem sorrir né aqueles que te magoaram esquece deixa para trás bola para a frente e bora pescar e o que depender de mim aqui o que eu puder fazer por vocês aí o que eu puder trazer de novo aí o que eu puder trazer de informação né tudo que eu aprendo aqui eu não guardo comigo eu sempre que tá transmitindo para vocês aí então um abraço aí do índio aí de coração né obrigado por estar comigo esse ano espero ver todo mundo aí no próximo ano e mais todo mundo que chegar aí seja bem-vindo né vamos pescar seja vamos levar essa modalidade aí para frente aí e e mostrar né que a gente não veio só para para tirar peixe da natureza né a gente veio também para para somar para é preservar também né é explicar o modo certo né que não é chegar e pegar tudo o né além do que você necessita para para comer não eu falo sempre nos vídeos não é preciso não precisa estocar né vai lá e pega só necessário depois você volta se você não encontrar um outro portanto você volta e acha o peixe novo né enquanto isso o bicho tá seguindo o ciclo dele beleza tamo junto galera até mais fui muito obrigado a vocês aí de coração feliz ano novo e fui para pescar